Sejam bem vindos todos ao meu canal irmãs e irmãs ACCB e Vim logo no vídeo para poder pedir desculpa a todas as irmãs e irmãs ACCB por conta Eu errei um pouquinho por causa do maruco que estava na frente de casa Então eu espero que todos os irmãos e irmãs gostem do vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL